Bom dia pessoal, não repara a baguncinha, estou aqui organizando ainda, falta um pouco para terminar, falta pintura, falta colocar todas as coisas no lugar, mas estão se ajeitando as coisas aos pouquinhos. Mas eu vim aqui pessoal, mostrar para vocês umas lindíssimas que eu vou colocar na rifa, apenas 10 reais, basta você entrar no link do grupo para participar. São 6 plantas lindíssimas, viu? Não repara a bagunça gente, está cheio de bagunça para todo lado, potinho de tinta, tudo. Aqui olha, a ciclope, lindíssima ciclope, linda, 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 com esse miolo maravilhoso, quando ela cisma ela sai tripla também. Ela é muito linda, olha que miolo lindo que é a ciclope, a viúva, a viúva negra, linda viúva negra, já está quase saindo o botãozinho ali. Quem levar essa lindeza já vai levar praticamente, olha só, a NR12, belíssima a NR12, florindo. A Caroline aqui, olha que caldex, bonitinho gente, olha que coisa que vai se formar. Ela já floriu aqui, caiu o botão. E aqui a diamante ringue, né, lindíssima, a purpomedal, ela é muito linda gente, essa flor. E a sexta planta vai ser uma cristata buquê, gente. Olha que lindo que é, olha as estrias, ela forma um caldex maravilhoso. E olha a crista que ela se forma, vocês entendem? Ela vem aqui, chega aqui e forma uma crista, que nem essa, ó, vocês estão vendo? Aí quando chega aqui, ela se espalha, sai galhinhos, vai montando uma escultura, né, e vai ficando linda. Essa é uma planta que não se poda, ela não pode podar, ela tem a folhinha peludinha. É aqui do meu quintal, essa cristata, ela ainda não floriu, não floriu, mas eu estou ansiosa. Mas quem vai levar aqui vai ver ela florindo, né, linda, e ela dá de buquê, como se fala. E tenho duas unidades, gente, aqui de cristata, olha que coisa mais linda. Deixa eu só mostrar pra vocês, olha que linda essa cristata, olha que coisa mais linda que forma. Aqui dentro, ó, vai formando uma crista, só vendo mesmo, olha aqui. Olha que lindo, vai formando, e aqui vai enchendo de botões. Eu vou até ali mostrar uma cristata minha que eu tenho. Vocês estão vendo aqui? Que coisa mais linda. Essas plantas aqui, algumas, já são de pessoas que participaram da rifa anterior, e eu tenho que entregar. E ainda não tive a oportunidade, ainda não, a pessoa encomendou também, aí diz que quer aguardar pra enviar tudo junto, tá? Olha aqui, que coisa mais linda. Ela forma uma crista maravilhosa. Essa daqui, gente, hoje estou babando, porque é das minhas sementes. Ai, meu Deus, eu quase que eu tive um troço hoje, até gravei um vídeo, mostrar lá pra vocês. E olha aqui, eu tenho essas duas unidades também pra venda. Essas aqui são pra venda, gente. E ela forma um caldex. Gente, aqui eu até descobri um pouquinho pra mostrar pra vocês que caldex lindo que ela forma. Vocês estão vendo? É maravilhosa. E o buquê que dá de flores? Gente, eu fico babando numa coisa dessa. Olha aqui. Essas duas estão pra venda, gente. É só me perguntar lá. E essa daqui, grande aqui, linda, maravilhosa. Todas têm a folhinha peluda, gente. Todas, ó. Essa daqui tem a folhinha bem peluda. É linda, 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 linda. Essa daqui está na rifa. Essa está na rifa. A Caroline perfumada. A NR12. A Ciclope. E a belíssima viúva negra. Linda, meu Deus do céu. Como é linda essa viúva negra. E está bem aqui saindo botões. Ah, eu vou mostrar a minha bem aqui com a crista. E já com botões. Aguarda só um pouquinho. Aqui, vamos aqui. Olha aqui, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Olha que crista. Maravilhosa aquela forma. E olha aqui os piolinhos. Eu digo piolinhos, né? Olha só o ninho de flores que ela dá. Vocês estão vendo? Olha aqui. Aqui, ela está sofrendo com o inverno. Essa daqui já floriu. É irmã daquelas. Mas como eu coloquei no vaso grande, ela desenvolveu muito rápido. Porque ela cresce, cresce, cresce. É filha, o pai. Deixa eu pegar aqui. O pai é essa dali, ó. Olha como que ela... É uma escultura com caldex gigante. Que se forma. É uma cristata buquê. Aí eu tenho essa, rabo de sereia, lentíssimo. Então é isso, pessoal. Corre lá. Entra no link. É apenas 10 reais. Você pode levar todas essas plantas pra sua casa. Já pensou que maravilha? Uma que ganhou uma vez. Falei, Tori. Eu quase tive um troço quando eu soube que eu ganhei. É maravilhoso. Eu nunca ganhei uma quantidade assim de flores. Mas eu imagino. Porque eu fazendo consórcio, eu quase morro de alegria. Imagina eu ganhando por apenas 10 reais uma quantidade dessas de flores. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um grande abraço e até a próxima.